e estamos sempre disponíveis para fazer alguma proposta, dar alguma alteração caso nos chegue e que entendamos que seja necessário. Da minha parte, estou sempre disponível, aqui da parte do Partido Socialista, para vos ouvir e continuamos sempre a trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Vocês deixaram aqui ficar esta documentação, eu depois vou, os serviços irão depois fazer chegar também a cada um dos partidos políticos, que eu penso também aqui no seguimento da intervenção da Sra. Deputada, que terá aqui também algumas sugestões, não é, que possam depois ser integradas também naquilo que seja alguma proposta que os Srs. Deputados queiram fazer. Passo a palavra ao Sra. Deputado Nuno Carvalho, do Partido Socialista. Muito obrigado. Sra. Deputada da Governadora, começar por cumprimentá-la a si e os tantos deputados e cumprimentar a Associação Nacional de Movimento TVDE, aqui representada pela sua direção, e começar pelo seguinte. Havia aqui algumas questões que podemos tentar perceber, até porque os Srs. não se pronunciaram sobre o atual artigo do ASEA, que está para a promenoração junto do Sr. Presidente da República, e como devem saber, enfim, esta legislação no sul global teve pontos que as diferentes partes da Constituição Social consideram positivas, outras consideram negativas, e há alguns sectores que consideram mais negativos do que positivas. Faz parte, e esse é um processo para o qual nós não vamos visitar na globalidade da sua legislação, mas em particular aqui sobre o 12A, em que ponto é que isto interessa? O que interessa é que há um conjunto de sectores que estão a transmitir ao Sr. Presidente da República a sua mensagem, daquilo que os preocupa, e daquilo que podem considerar que eventualmente, dentro daquilo que lhes preocupa, até possa não estar acautelado dentro daquilo que é o nosso enquadramento jurídico. E se extravasa o nosso enquadramento jurídico, é competir-se ao Sr. Presidente da República, mandar para trás o diploma e dizer, e pedir à Sr. Presidente da República que o corrija, na medida em que ele não cumpre com o nosso enquadramento jurídico. Em que ponto é que isto interessa aos senhores? E aqui a minha questão. Tal como eu refiro e bem, nós temos três entidades em Portugal, por exemplo, três entidades. Isto não afeta a questão da flexibilidade que tem que haver, porque isto é um setor novo, é diferente. Não é a mesma coisa que um contrato de trabalho normal. Mas o que é certo é que a nossa legislação já previa vários tipos de contrato de trabalho que permitiriam flexibilidade, que não foi fiscalização, comissão de serviço, prestação de serviços, não vier a fiscalização, portanto, de repente garantia que há contratos de trabalho não obriga a que haja fiscalização, em primeiro lugar. Essa é uma preocupação que, naturalmente, é mais governativa do que neste aspecto 12A. Mas há aqui um ponto importante sobre este 12A. Esta terceira entidade, era importante aqui perceber, da vossa parte, que é colocada, que são os intermediários, que é uma forma de outsourcing, seis mesmas regras de outsourcing. E aí é que preocupa. E, portanto, o que é que a legislação portuguesa tem de peculiar face àquilo que está a acontecer no processo do direito à União Europeia? É que não está previsto esta terceira entidade no processo que decorre dentro da União Europeia. Ora, em que medida que isto pode extravasar a nossa legislação? É que nós temos o princípio do primado e efeito direto da União Europeia e temos o princípio de respeito daquilo que ocorre dentro da União Europeia. Então, nós temos o princípio de efeito direto e do princípio do primado. Prioridade e efeito direto. Estas duas situações são fundamentais para aquilo que é o direito da União Europeia ter o seu efeito no nosso enquadramento jurídico. Se nós fazemos algo que vai contra aquilo que é decidido na União Europeia, então nós estamos a extravasar o nosso enquadramento jurídico. E esta terceira entidade não está no processo da União Europeia em nenhuma parte. Nem parece vir a estar. E quando esteve cá o Sr. Comissário do Trabalho, até disse Bom, essa terceira entidade, se isso não afetar os direitos dos trabalhadores, por mim tudo bem. Ora, afeta. É evidente, o Sr. Sabe isso bem melhor do que nós. A quem os Srs. podem apelar sobre esta matéria, porque o Grupo Parlamentar do PSD esteve contra a introdução desta terceira entidade, é o Sr. Presidente da República. Neste momento do processo subjetivo. Isso seria fundamental, se me permite dizer, que o fizessem. Não são os únicos, não estarão isolados. Até há patrões também a contestar umas partes, é normal que haja trabalhadores a contestar outras. E aqui não se esqueça desse aspecto. Trabalhadores. Porque em Portugal, às vezes, há aquela questão que é Ah, o Sr. é empresário em nome individual, então não é trabalhador. É. É trabalhador. No vosso caso, em particular, isso ainda é mais viimento. E, portanto, é fundamental que quem considera que pode não estar a ser respeitado aquilo que é o nosso enquadramento jurídico, através desta terceira entidade, que manifeste e se permite dizê-lo com a maior urgência possível, porque há fundamento jurídico para que haja, pelo menos, dúvidas, esta situação. E, portanto, gostaria de perceber se isto é algo que também se preocupa a nossa terceira entidade e, sim, bom, tem aqui a nossa sugestão da parte complementar do PSD, em que, naturalmente, terão o nosso apoio total para que, pelo menos em Portugal, se respeite aquilo que acontece a nível do processo negativo da União Europeia. Também dizer-vos o seguinte, esta legislação prevê dois requisitos, num total de vários requisitos, para que depois exista a presunção da laboralidade. Mas há aqui uma questão que é, que gostaria de colocar, é que este é um área, um setor, em que não se pode ir contra as plataformas, nem se pode ir contra os trabalhadores. Se vai contra os trabalhadores, também estamos a ir contra as plataformas. Se vai contra as plataformas, estamos a ir contra os trabalhadores. Está um setor novo. Ele tem que ter prosperidade, ele tem que ter espaço, e tem que ter regras que permitam esta flexibilidade e esta nova diversidade. E, portanto, a pergunta é, se consideram que uma lei que diga, a partir de agora, uma presunção do contrato de trabalho, sem se perceber qual é o modelo de contrato de trabalho que pode ser aplicável, o que é que vai acontecer? Este mesmo artigo também diz, bom, quando há discordância vão para o tribunal. Portanto, este artigo consolida a possibilidade de ir para o tribunal. Os senhores sabem qual é a parte mais fraca no tribunal. Aliás, as plataformas já disseram publicamente, nós não vamos integrar trabalhadores. Eles têm ali consolidado um mecanismo para ir para o tribunal. E, portanto, se me permitem a sugestão, falem com o Sr. Presidente da República, transmitam isto. Vocês são muitos, milhares de trabalhadores. E, quer a nível da flexibilidade, este artigo não vos serve. Quer a nível do combate à precariedade, este artigo não vos serve. Quer a nível do direito europeu, este artigo não respeita e, logo, não vos serve enquanto decisões europeus. Quer a nível daquilo que é a prosperidade que este setor tem que ter, a criação de postos de trabalho, este artigo não vos serve nem vocês, nem as plataformas. Conseguiu deixar toda a gente descontente. Portanto, se é isto que vocês pensam, o que foi transmitido ao Sr. Presidente, nós estamos quase roucos de dizer isto aqui no Parlamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Sras. Deputada, Srs. Deputados. Para além de concordar inteiramente com o Sr. Deputado do PSD, em que deverão, tão rápido quanto possível, contactar com a Presidência da República, há aqui algumas questões que eu gostaria de enunciar, porque são tão óbvias e que irão de encontro, a todas as pessoas que funcionam no dia-a-dia com o TVDE. Sabemos que uma grande porcentagem de motoristas TVDE não quer ficar presa a uma única plataforma. Há uma parcela bastante considerável de motoristas que são reformados, que são estudantes, que só querem trabalhar, que só querem ter um complemento ou à sua reforma ou ao seu próprio ordenado, e que se verão obrigados a ser empregados de terceiros, ou neste caso de segundos, e sujeitos, portanto, a horários, a número de horas de trabalho, a todo mundo. É assim, um jovem de 22 ou 23 anos, capacidade física para trabalhar é totalmente diferente de um homem de 70 ou de 80. Eu não posso obrigar, parando um contrato de trabalho, a que um reformado de 80 anos trabalhe 6 horas, quando esse número, esses 6 horas, para um jovem de 20 ou 30 anos, é perfeitamente anormal, digamos assim. Portanto, realmente, toda a legislação tem que ser alterada.